Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a Trena Laser GLM 50C da Bosch. A solução inteligente para medir e documentar, ela tem um manuseamento fácil com interface melhorada. Vem com ajustes de cálculos automáticos que permitem medições em movimento. E com ecrã e cores iluminado e rotativo, possui a PPGLM Floor Plan, para elaboração e exportação de planos. Tem a função de medição de comprimento de até 50 metros com precisão de aproximadamente 1,5 milímetros. Tem a opção de transferência rápida e fácil de dados via Bluetooth. Seleção simples da função desejada. Um equipamento que oferece praticidade e agilidade. E ainda possibilita medições em locais de difícil acesso. Ele tem além de sua tela digital com informações completas e de fácil visualização. Sua conexão Bluetooth permite trabalhar junto com celulares, tablets e computadores através de aplicativo. Podendo transferir dados em tempo real. Registrar dados. Realizar marcações de distâncias em fotos. Entre outras funções. Com aplicação GLM de medição e documentação que faz a documentação inteligente dos valores de medição. Ele é equipado com todas as funções necessárias como edição de área, volume, medição indireta de paredes, função marcação, memória e inclinação. Possui sensor de inclinação 360 graus integrado. A função de marcação é para medição rápida de medidas recorrentes. Ele tem memorização automática dos últimos 30 resultados de medição. Ele é fabricado com carcaça robusta com proteção IP54 que protege o equipamento de poeira e água.